Alô, alô você meu amigo e minha amiga, que acompanha o canal Paulo Monete News, olha aí gente, que dez, estamos um dia do campo, né, juntamente com o pessoal da escola São Caetano, pessoal da Ipagre, pessoal da Unuesc, muito, muito, muita gente aí interessante, junto com os alunos e o pessoal tá aqui, também a diretora do colégio, falar um pouquinho sobre esse dia no campo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, eu sou o Alexandre, trabalho na Ipagre, né, então nós organizamos junto com a escola, com a SIDASC, com o Laios, com a Unuesc, né, um dia de campo direcionado principalmente para alunos, para a gente mostrar um pouquinho de como que é a atividade no meio rural, no campo, como é que o agricultor trabalha. Então, nesse dia de campo, a gente tá estudando o papel dos insetos numa lavoura, né, o papel da biologia do solo, dos seres vivos que trabalham o solo, a questão química do solo, né, as plantas de cobertura, o escurrimento superficial, né, então nós temos várias estações que a gente vai estar trabalhando durante o dia com os alunos, né, então a gente convocou hoje, convocou não, convidou várias escolas, hoje tem várias aqui participando com nós, né, e a gente agradece aos professores que se disponibilizaram a trazer esses alunos pra cá. Com a professora aqui, professora, importante estar na sua localidade aqui, Cambuizal, na escola, junto, diretora, e principalmente explicando aos alunos, né, o que que a terra dá e o que que a terra tira e como se tira da terra, sabendo respeitar, que nem diz o nosso amigo aqui. Bom dia, então assim, a gente tem uma parceria muito boa com Caipagre, SIDASC lá e o ZUNOESC, e a gente vem com essa parceria há três anos, e o nosso intuito é fortalecer o jovem no campo, né, ele permanecer na terra, então por isso a gente vem trabalhando projetos voltados pra isso. E é uma grande alegria hoje receber vocês, receber toda a comunidade escolar, e a gente tá aí pra fortalecer o nosso ensino médio, fortalecer a nossa escola, e mostrar que o jovem no campo tem que permanecer no campo, e por isso a gente faz atividades voltadas pra tecnologia, voltadas sempre pra melhoria da nossa escola, do estudo e da aprendizagem. O que que você acha que, trazendo esse jovem, o jovem que não é mais, né, porque o jovem do interior aqui a gente sabe que sim, que é apaixonado pela terra, mas o jovem da cidade que não conhece, né, o que que esse jovem vai tirar daqui, o que que ele vai levar pra casa, o que que você tem visto com esse jovem que é lá da cidade e vem pegar aqui, vem pegar terra, vem conhecer, o que que você tem visto nesse sentido? É importante que a gente traga esses jovens, né, esses alunos, pra eles entenderem um pouquinho do processo de produção de alimentos, né, que não é, que o agricultor hoje, ele tem a produção dele a céu aberto. Desde o início, quando nós marcamos a data do evento aqui, né, a gente tinha essa possibilidade de chuva, e desde o início eu bati na tecla, não, vai ser dia 15, nós vamos fazer dia 15 e o tempo vai estar bom, porque a probabilidade do tempo ser bom era grande, apesar de ter chuva ontem e chuva amanhã. Mas como a natureza, ela é assim, chove hoje, amanhã não chove, então a gente apostou nessa data, né, e deu certo. Então é importante que o aluno venha e perceba esses detalhes que o agricultor tem que passar no dia a dia, que não é todo dia que ele pode plantar, não é todo dia que ele pode colher, não é todo dia que ele pode entrar na lavoura, né, e que a lavoura, a terra é uma coisa que tu pode manejar ela e limpar. Os alunos estão aqui no meio de uma lavoura e não vão sujar o calçado. Então esse é um sistema de plantio que a gente prega, um sistema conservacionista, né, uma agricultura regenerativa. Que coisa linda, né, e acho que isso aí serve também para o futuro, né, o futuro dos alunos, o futuro também da própria escola, mostrando para eles como se planta, como deve ser plantado, né, a participação de vocês chamando a IPAG, chamando outros colégios também, porque o que a gente tem que fazer mesmo é diversificar, diversificar para que todo mundo saia com a consciência tranquila que está fazendo o melhor pelo nosso mundo, não é mesmo? Isso mesmo, e a gente também quer agradecer, então, o Nelchan, da família Amaté, né, que recebeu o espaço, que fez o mix, plantou para a gente e tem os filhos também na escola e estão sempre incentivando a nossa escola, então, nosso agradecimento. Obrigado, obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, ótimo, hein, nossas crianças estão em boas mãos, não é mesmo? Isso mesmo. É isso aí, e temos muita coisa acontecendo, olha o avião passeando, olha o avião, que baixinho, hein, que baixinho o avião aí, Chapecó, que baixinho. Paulo, só um detalhe assim, hoje vai ter apresentação, hoje às 10h30 e às 4h da tarde, de um drone, que vamos mostrar essa tecnologia que veio e veio para ficar na pulverização das áreas de lavoura. Ela proporciona menos compactação, menos perda de produção, né, porque tu não precisa mais estar com o trator no meio, então, a partir, e esse drone é um drone grande com capacidade de 60kg, né, de transporte, então, ele vai fazer uma simulação da aplicação, ok, é claro que vai ser com água, né? Claro. Uma simulação da aplicação para mostrar para os alunos que a tecnologia veio para ajudar na produção de alimentos, né? Obrigado, então, parabéns pelo trabalho de vocês novamente. Gente, olha aí, vamos mostrando por aqui, olha ali, o pessoal está ali com aula, ali está com aula, lá está com aula também, olha que coisa legal, e a gente viu, né, a consciência e principalmente os pedidos, né, dos alunos, que os alunos pedem de coisa, né, a curiosidade é muito importante. Beleza, gente? Caminhando, Paulo Mundialite News, estamos aqui em Cambuizal, olha que ideias aí, gente, a gente está junto mostrando um dia de campo.